Senhores Presidentes, senhores deputados, senhor deputado André Ventura, eu reitero exatamente o que eu já disse. Senhor deputado, a minha preocupação e o meu acompanhamento, pequeno enquanto ministra, foi sempre no sentido de dar as instruções para garantir a sustentabilidade e garantir a missão da Santa Casa, filo sempre, sempre, em todas as minhas orientações que dei à Santa Casa. Naturalmente, eu não sou provedora, não fui nunca provedora da Santa Casa, portanto, acho que temos que separar aqui as funções de quem gero uma instituição e de quem dá instruções claras e orientações claras, como sempre fiz e continuarei a fazer, salvaguardando a missão da Santa Casa para a qual, senhor deputado André Ventura, eu penso que todos estamos de acordo que é isso que queremos salvaguardar e assim, contarei sempre nesta missão, senhor deputado, poderá sempre consultar todos os documentos, todas as minhas orientações e verá que em todas as minhas orientações está sempre presente esta grande preocupação com a sustentabilidade económica ou financeira da Santa Casa, com a sua missão, com os seus fins e com a garantia do cumprimento do seu legado histórico, que é mesmo um legado também para o futuro e, portanto, cá estamos para o cumprir. Obrigado. Obrigado.